Salve salve rapaziada, videozinho de hoje aí trazendo pela primeira vez o React de Conexão Z8 É um vídeo que eu quero fazer há um bom tempo já no canal, mas eu acho que sem webcam isso aqui não seria tão legal Não seria... não seria o ideal, pode-se dizer E pra mim é um vídeo bem estranho de gravar, porque é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo assim Gravando com webcam, sem ser live e tal, e é difícil ficar olhando pra webcam pra gravar Então pra mim acaba que é meio estranho, mas bora Eu ainda não vi nada desse Conexão, eu vou conferir agora junto com vocês, acabou de sair, bora lá Opa, tá com som, tá com som Pô, tô com a expectativa alta, hein, cara Olá soldado, CMNF na área Todos muito bem vindos, agosto chegou e com um novo mês Vem mais uma edição do querido Conexão Z8 Levanta a mão aí quem tá pronto E começando com o novo passe de soldado Cães Infernais Pô, o Machado é maneirinho, cara, mais Mouser Outro ano, velho, essa arma Mouser aí não dá não Machado ficou bonitinho, ó Armas que com certeza vão apresentar novos elementos a seu estilo de jogo E no passe de GP temos a SAR-21 Guerreiro Ao que tudo indica vai ficar difícil para os seus oponentes Não vai ficar não, não vai ficar não Mais novidades na loja do passe de soldado Não, vai ficar mesmo Com novos itens teremos Stair Elite Combatente M1858 Combatente RX4 Storm Combatente MP5A4 Combatente Caixas Red Dragon 1 e Red Dragon 2 Caramba Pô, essa Alpha Vitoriosa aqui, rapaziada Ela veio como recompensa de alguma coisa, eu não lembro o que E ela tem quatro habilidades, tá? Então é uma das melhores bonecas aí Olha, isso aí é coisa boa, velho Acertaram Aí acertaram, velho É, aqui já é meu mesmo, dois personagens que não tem habilidade Não, calma aí, deixa eu dar uma pausada aqui já Mano, essa AK que voltou aqui, rapaziada Variante da AK em chamas, muito braba E essa aqui, variante da Ciborgue E não tem como transformar em VIP antes que alguém pergunte Mas são armas muito boas e vão retornar por 30 moedas, se eu não me engano E essa cópia aqui, o X e o E20 Então vale bem a pena Tropa, se liga no que mais chega em agosto É a nova caixa Grafiteiro Cheia de armas lindas e coloridas para você A AK e a Karambit parece que ficou maneiro E ela vem com as seguintes armas AK-47 Grafiteiro Ué, essa aqui ficou maneira, tem até efeito Dual Karambit Grafiteiro Baneirinha também Olha, tem efeito também a Karambit, cara Da horinha, velho FR, F2, Grafiteiro Ah, é bonita, mas inútil Então Yamateba Grafiteiro Essa aqui não precisa nem falar, né, rapaziada Pelo amor de Deus, né Total Kill Recompensas da coleção são Cartão Postal e a Granada Grafiteiro Aproveite Já que o assunto é caixa, quero dizer que tem novidades também nas caixas de GP É isso mesmo, e não é uma São duas opções para você escolher A caixa AR-57 e a caixa AEK-999 O que você acha de incluir Essa arma aqui tem jeito de uma HK, tá ligado? Parece a arma para dar TEP Essa de baixo aqui Caramba Personagem aí no cupom, cara Pô, interessante, é diferente São elas A AK-47S Águia E a espada laser E olha só Novidades Dessa vez Vocês também podem resgatar A mercenária Fox Que enfurrada Legal Demorou? Mas vê só se não valeu a pena esperar É que a vitória vem Sua E para você testar todas essas novas armas Temos um novo evento mensal Confronto entre equipes Participe Complete as missões semanais e ganhe prêmios Como caixas e níveis do passe do soldado E se você completar todas as missões Incluindo as extras Você pode ganhar mais 30 caixas Royal Flush E mais 5 níveis do passe do soldado A caixinha aqui que tem a nova viagem de pegar manga Tem umas caixinhas maneiras até no evento, cara Tem aqui umas variantes de VIP Tem coach e tal Tem bastante caixa maneira Prepare-se para um novo mapa maratona Do modo parkour master O Cleve já vai zerar isso aqui já, velho Esse modo aqui não dá não, rapaziada Não consigo não, velho Muito difícil para mim isso aqui Que mapa é esse, cara? Mano, que mapa é esse, cara? Uma mistura de passeios emocionantes E diversão sem fim Não esqueça de usar o monotrilho ao seu favor E ó, só cuidado para não ficar admirando o mapa, hein? Meu Deus, que mapa esquisito, cara Nunca vi esse mapa no Cursor, velho Nunca vi esse mapa no Cursor, velho E aí, tá curtindo a atualização? Esse mês tá bem recheado, hein? Além de tudo que já mostramos Também tivemos a novidade na loja de MP Se você não viu ainda Bora usar aqueles pontos de MP E incluir a Stair TMP Justice No seu arsenal Ela possui revestimento inspirado Nos grandes centros urbanos Essa aí a gente já tava ligado Já faz dias que saiu essa parada da MP, né? Faz quase uma semana já E chegou a hora de apresentar Mais uma novidade interessante O novo sistema de pesquisa Dentro do jogo do Crossfire Brasil Através desse sistema Você pode participar e expressar Sua opinião sobre diversos temas Basta acessar as mensagens do sistema E checar as informações Sobre as pesquisas disponíveis e responder Isso é interessante Atento que as pesquisas também oferecem prêmios Para quem participar É uma forma de coletar feedback mais fácil Porque antes eles faziam a postagem lá no fórum E o pessoal não se interessava em ir atrás E também é chato, né, cara? De você ter que ir no fórum Para dar uma opinião e tal Pelo jogo é bem mais fácil Bem melhor mesmo E lá, tropa Fiquem ligados Que no novo lobby Também teremos alguns mapas Com sistema de avaliação habilitado Onde vocês poderão curtir esses mapas E receber algumas dicas importantes De como superar as dificuldades dos mesmos E queremos trazer a melhor experiência de jogo para você E contamos com a sua opinião Eita E essa agora, hein? Olha só essa senhora Já entregou tudo Vem coisa boa por aí, hein? Continue acompanhando as novidades Em nossos canais oficiais Para ficar por... É, rapaziada Nova coleção Razer aí, ó Vai dizer que eu não avisei, hein? Bom, por hoje é só Estamos chegando ao final de mais um Conexão Z8 Acho que é isso, né, rapaziada? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó Aqui é uma parada que a gente já tá ligado Tá ligado? Já saiu aí em alguns locais O pessoal já postou É uma nova coleção Razer Incluindo uma Butterfly Razer Cacti em Sal, se eu não me engano Uma Sheetec Uma M4 Que é tipo a CFS Com a pizinha E é isso Nova coleção Razer de 2023 Ficou bem maneira Eu vou colocar mais imagens aí pra vocês Cara, minha opinião sobre Conexão Teve algumas arminhas legais Teve um novo mapa e tal Parkour Eu sei que muita gente gosta Mas eu acho que faltou alguma coisa relacionada à melhoria Como o lag no Cada Um Por Si Que tá acontecendo desde maio Eu acho que faltou falar um pouquinho disso Eu não sei se vai ter a resolução disso nessa atualização Eu espero que tenha Mas poderiam ter falado aqui no Conexão Z8 E também sentir falta de alguma inovação Alguma coisa diferente Por exemplo, lá no Crossfire Chinês Já tem disponível sistema de radar novo Sistema de mira Então eu acho que tá na hora Da Z8 começar a trazer essas coisas pra gente Uma vez que o nosso jogo já tá ficando bem ultrapassado E tem coisa que dá pra inovar lá fora É só trazer Tem que ter uma insistência, rapaziada Pra trazer melhoria, tá ligado? É o que eu acho, pelo menos Eu espero que vocês curtam o videozinho Deixa aquele likezão aí pra fortalecer E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 Beleza? É nóis, rapaziada E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8 E deixa a sua opinião de como foi o Conexão Z8